Já reparou quantas vezes temos que encontrar soluções amigáveis para os nossos problemas? É assim com a família, no trânsito, com os vizinhos. A vida pede diálogo. A Justiça do Trabalho também acredita que toda hora dá pra conversar. Por isso, incentivamos a conciliação. Quarta Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, de 21 a 25 de maio. Sempre dá pra conciliar. A Justiça do Trabalho